Já parou para pensar As coisas que vem planejando aonde ele se encaixar E se agradece todo dia que sua vida passa Pois pode ter certeza que ele olha por você Já parou para perceber Tudo que ele faz por nós não pede nada em troca E quando tudo te fechou te abre novas portas E quanto tempo do seu dia você tira pra poder agradecer Abra o seu olho e vê Que você hoje tem saúde, tem a paz, felicidade que nem todos podem ter E tem um Deus ali em cima que até chora quando vê você sofrer Que escolheu sacrificar o filho dele só pra te deixar viver E é tão fácil de dizer Obrigado, Deus Obrigado, Deus Por tudo que o Senhor me deu Obrigado, Deus Por tudo que o Senhor me deu Abre o seu olho e vê Obrigado, Deus Que você hoje tem saúde, tem a paz, felicidade que nem todos podem ter E tem um Deus E tem um Deus ali em cima que até chora quando vê você sofrer Que escolheu sacrificar o filho dele só pra te deixar viver E é tão fácil de dizer E é tão fácil de dizer Pela família, pelos amigos, pela saúde de cada um de vocês aqui nessa noite Obrigado, Deus Obrigado, Deus Obrigado Obrigado